E a conta de luz também vai ficar mais barata. A partir de abril, a bandeira tarifária fica verde. Isso significa que o consumidor está livre da cobrança da taxa extra. As 14 usinas térmicas que serão desligadas a partir de 1º de março produzem juntas 3 mil megawatts de energia. O desligamento representa uma economia anual de 8 bilhões de reais. No começo do mês, o Ministério de Minas e Energia já tinha anunciado o desligamento de 7 termoelétricas. E agora, a economia anual deve chegar a 10 bilhões de reais. O desligamento das usinas térmicas fará com que as contas de luz no país passem da bandeira vermelha para a bandeira amarela já no mês de março. As bandeiras tarifárias da conta de luz indicam se a produção de energia tem custo maior ou menor. A vermelha significa que a geração de energia teve maior custo e a tarifa ganha um acréscimo de R$ 4,50 a cada 100 kWh consumidos. A bandeira amarela significa custo de produção menos favorável e ainda há o acréscimo de R$ 2,50 a cada 100 kWh de energia gasta. E a verde simboliza condições favoráveis de geração de energia e, por isso, não há acréscimo na conta de luz. E a partir de abril, as contas de luz devem passar a bandeira verde. É que, segundo o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, outras usinas térmicas ainda vão ser desligadas. Nós estamos garantindo que a partir do mês de abril nós teremos bandeira verde. Portanto, não teremos mais ônus de bandeira para o consumidor. Redução tarifa é sempre o que a gente quer, né? Isso é maravilhoso. Qualquer desconto hoje em dia faz diferença muito grande na vida da gente, né? Com certeza, já ajuda no orçamento, né? Já dá para fazer outras coisas.